A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Em 2025, a Agência Espacial Brasileira mandou uma nave tripulada para Marte em busca de formas de vida. Chegando em Marte, a nave deu sinais de problemas. Um dos propulsores havia quebrado e tiveram que fazer um pouso imediato. Elas saíram da nave e se surpreenderam com o que viram. Na frente delas, havia uma cidade comum, como na Terra. Com a diferença que, em Marte, tudo era bem mais avançado. As astronautas ficaram com medo pelas lendas que contavam sobre aliens. Mas, ao verem um marciano se aproximar delas e as cumprimentar, perceberam que os marcianos eram super simpáticos e gentis. Olá, sou o Martinho e acompanho a chegada de vocês desde quando saíram do nosso planeta irmão, o planeta azul, que vocês chamam de Terra. Sejam bem-vindas! Ana, ele conversa com a gente por telepatia. Que legal! É sim, Laura! E nós também aqui em Marte conversamos por telepatia. Olá, sou a Dani. Obrigada por receber a gente. Vocês querem conhecer a nossa cidade? Venham! O alien Martinho lhes apresentou a cidade e contou que era o presidente do planeta. Vamos consertar a nave de vocês e assinar o contrato de paz universal com o planeta Terra. Nós queremos aprender com vocês como vivem num mundo tão legal, desenvolvido e em paz. Agora nós é que vamos visitar vocês em breve. Até logo! Os marcianos consertaram a nave e nossas astronautas voltaram para casa. Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!